Fala enquanto durmo, devo estar enlouquecendo Fora de mim, fora de mim Falo pra mim mesmo em voz alta esperando que dê certo Tantas vezes, tantas vezes Meu amor, ela me ama mais do que ninguém Mais do que ninguém Mas meu amor, ela não me ama Eu sei muito bem, então digo assim pra mim 1. Não entendo o telefone, ela está ligando um pouco, ela está bêbada e só 2. Não deixa ela entrar, você tem que expulsar ela novamente sem pensar 6. Não quero a sua amizade, ou de mim é como ela vai acordar Se ela te dominar, você jamais será capaz Tenho novas regras Tenho novas regras Tenho novas regras Tenho que contá-las pra mim Tenho novas regras Tenho novas regras Tenho que dizê-las pra mim Quero ir pra frente, mas ela sempre me puxa para trás Não há como, como voltar Agora, depois de tanto tempo, posso ver qual é o seu padrão Não aprendo, não aprendo Meu amor, ela não me ama Eu sei muito bem, então digo assim Eu sei, eu sei, eu sei 1. Não entendo o telefone, ela está ligando um pouco, ela está bêbada e só 2. Não deixa ela entrar, você tem que expulsar ela novamente sem pensar 6. Não quero a sua amizade, ou de mim é como ela vai acordar Se ela te dominar, você jamais será capaz Tenho novas regras 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 E as regras vão seguir Não tenho novas regras 1 Não tô no telefone, ela está ligando Com aquela extra bíblia dela só 2 Não deixa ela entrar Você tem que expulsar ela nova Não tem sem trás Não quero a sua amizade Ou de minha com ela Não vai acordar Você vai te tocar Você jamais será capaz Tenho novas regras Não tenho novas regras To que contá'los por mim Tenho no te novas regras O que dizemos por mim O que você não pressa Temos que pra festagem Deixa eu honor a você O que você não pressa O que você não pressa Temos que pra festagem Tem que apagar a você Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!